O Verdinho estreia dia 6 de agosto na segunda fase do Mineiro de Juniores contra o Itaúna. Na chave ainda tem Ipiranga de Martinho Campos, Democrata de Sete Lagos, União de Paracatu e Atlético. Por isso a série de amistosos com times que disputam a Copa Anvap. E a experiência já rendeu. Uberlândia voltou aos treinos ontem com a moral lá em cima, depois da vitória sobre o taque de Estrela do Sul. 5 a 2 no time da bagagem nem é aquilo que o técnico Carlão esperava e pretende com os amistosos. O que mais me agradou realmente foi a motivação da garotada, a determinação, o espírito de luta, de guerreiros mesmo dentro de campo o tempo todo. Encaramos o time do taque, um time bastante experiente, de igual para igual e nenhum dos garotos se intimidou com isso. Então isso é importante, realmente você ter esse espírito dentro de você, de querer ganhar, de querer vencer. E lutando realmente contra tudo, contra todos. É dessa maneira que a gente procura trabalhar aqui e com bastante honestidade e responsabilidade acima de tudo. Para a moçada não há como encarar times com ex-profissionais, com gente rodada e que joga pesado no futebol da região. Ah, eu acho assim que com certeza se você prestar atenção você sempre aprende alguma coisa com algum ex-profissional, com um cara assim que já passou pelo futebol, né? E você sabe que nesses amados aí sempre tem um cara experiente assim, se você prestar atenção você aprende alguma coisa assim. A hora também é boa para quem tem o mineiro da categoria pela frente e o futuro no futebol. Hora de pôr o pé na forma e a cabeça na profissão. Então, graças a Deus eu estou muito feliz aqui no Berlândia. Não só pela minha volta, assim, tá junto com a minha família, mas estou com amigos, estou com a comissão técnica que está me apoiando, está junto comigo. Então isso é muito importante. O jogador feliz, ele vai render, ele vai mostrar o seu futebol. Então é isso que está acontecendo comigo. Eu estou feliz, eu vou continuar trabalhando para mostrar o meu trabalho aqui no Berlândia. Eu estou feliz, eu vou continuar trabalhando aqui no Berlândia.